E você vai falar mal do cardio na minha life e você vai levar um bão? É, e o filho... Olá... Lembra das perks? Verdade, né? Ai, eu sempre esqueço. Preciso de mudar as perks. Minha comida preferida é cu. Olá, olá! Ai, minha menina doente! Olá! Eu não aceitei. Minha comida preferida. Ai, eu gosto de comer o cu. Meu cu, cu, cu. Meu cu, cu, cu. Minha menina doida. Olá, olá! Minha comida favorita é filé mal passado. Ai, eu não gosto de carne mal passada. Se eu puder, assim, só uma seladinha de leve, só encostar na frigideira por 20 segundos de cada lado, já tá perfeito pra mim. Essa é a melhor comida. Eu, se eu pudesse, eu vivia só comendo isso. A carne tem que estar pingando, tem que fazer isso, deixar ela cinco minutos paradinha. Depois a gente come. Meu Deus. Ela é semi-crua. Ela é semi-crua. Uma live gravada mulher, achei que tinha jogado o DVD na lixeira. Não. Não, olha aí o que ela falou, Beneto. Esse daqui é uma live gravada. Achei que tinha jogado o DVD na lixeira, boale. Não, é que hoje, ó, gente, eu nunca desinstalei o DVD do meu PC. Então, jogar DVD, né? A hora que ficar chato de novo, eu paro de jogar de novo. Mas o que eu falei... Ó, o quê? Vamos, de parando. Ah, o comeback indie não quer dizer que amanhã vai ter, entendeu? É um comeback indie. Não vai ter amanhã, porque amanhã eu tô de folga. Vou tirar folga. Mas... É tipo, é um comeback indie, sabe? Quando me der vontade, eu vou jogar. Não significa que eu... Me cura aqui, amigo. O que o Scottie será? Ela tem... Mind Breaker, aquela do Demogorgue, do gerador. Nenhum gerador e eu tô de provis. Caralho, cadê os geradores? Aqui embaixo tem. Caralho, essa porca é U.O. Ela tem arruinar, amiga. Nossa, arruinar nesse mapa? Ficou... Vamos ficando com Deus, tá? Já zerei o Life is Strange. Já, gente. Tá no YouTube. Essas duas partes. E aí, gente. E aí, gente. Ixi! Isso, dê, ele detesta. E aí, eu... Vai ver então não, né? Depois da live. É assim também. Aproveita a live de DBD pra depois não ficar me impedindo. Ai, que tadinho. Deve pegar a água. Acho que era um Vick. Nesse Vick eu tô baforando Vick. Lá fora, lá fora. Ai! Olha ela beitando as duas vezes. Ai, amor. Também não é assim, né, gatinha? Não é porque eu parei de jogar DBD que eu também, né, não sei os macetes dos maiores. Por favor, né? Ai, amor mental chato. Eu nem ia cair pra ela aquela hora ali se não fosse o Bazar. Eu não sei. Nossa, ninguém vai fazer o negócio do gerador, gente. Não sei. Olá, olá. Será que ela tá vindo aqui? É ali. Nossa, nenhum gerador. É mentira isso? O cara até se matou. Que símbolo vermelho é esse embaixo do Iron Will. É a partida do Demogorgon. Quando ele gosta do gerador fica exausto. Nossa, ela tá jogando bem. Nesse mapa é difícil. Que? Matou. Parou na frente dela. Não consigo descer pra te tirar. Eles tão junto, ó. O link deles é igual. Voltou aqui. Eu não consigo descer pra te tirar, amiga. Aqui. Um buraco. Ai! O zumbi da janela. Olha aqui. Sim, tem na janela. O zumbi da janela. Aquele que você tem que colocar a madeira pra ele não pular. Sim, sim. Ai, o zumbi da janela. O zumbi da janela. O zumbi da janela, sua rapariga. O zumbi da janela. Olha lá. Eu já tô dando um perdidíssimo nela aqui. Nossa, eu dei um perdido lendário. A outra sabotando o gancho. Por isso que morre. Nossa, que perdido lendário. O zumbi da janela e o... Só sei o herbeneto vivo agora que eu vi. O docat na janela, puta. Puta, vagabundo inteiro esse aqui. E essa hatch, vamos? Aparece em cima também aqui? Tem que aceitar que eu caí em cima da hatch Esse monkey Eu caí em cima da hatch, é mole Nunca mais Nurse de campeonato É, de campeonato, mas você sai viva No campeonato ou sem campeonato Bye